Quando eu lembro O coração se arrepia Não bate coxa entreverado na poeira Batendo casco cebão ao clarear do dia É o gaiteiro, os olhos meio de louco Vai atraquendo tudo junto a colherado E a sala veia que nem me cheira de guampa Fica fervendo e o polo dança apertado E o macrino da reta com a cintura fina Me dá uma olhada bombendo de revésgueio Eu atropelo que nem jacaré no boco E já saímos se abaralhando no freio Sai apertando bem sobre o osso do peito Só escuto não me negando o seu amor E eu por longe vou sempre pastorejando Sempre ajeitando como quem faz piador De madrugada uma china dá um carão E um índio maula mete as patas e semoleia Arranca um trinta abrindo furos na quincha Deixando o rombo nos lugares que não goteia Quebrando o banco, outros cruzando a janela Lá no palanque rouba igual frouxa os arreios E lá por dentro num redemunho de terra Fica um canjeiro só sigo as que ando no meio Meio apertado brigando contra a parede Olho pra porta só vejo saltar paísca É uma adaga ponta fina e cortadeira Cê vem tinindo e quase que me melisca Salto pra fora tirando golpes de mango Tastadeando quebrando galhos de flor Chapéu tapeado e a minha esfora cantando Saio me atendo nos flecos do tirador Dentro do rancho eu só escuto o alarido Lá no terreiro só se ouve o palco mesmo De vez em quando atiro bala pras costas Meio oitava do tenteio me defendendo E um touro bravo escarvando o perigo E um par de esfora roseteando no capim E lá num canto apiazada digo ela aberta Ninguém se acerta e o baile chega no fim Ninguém se acerta e o baile chega no fim E um touro bravo escarvando o perigo Legenda Adriana Zanotto